Olá pessoal, eu sou o António, gerente de contas da Grandstream no Brasil e gostaria de falar um pouco com vocês sobre quem é a Grandstream, o que é que a Grandstream faz hoje e o objetivo da Grandstream a partir de agora, planos que a gente tem para o futuro, etc. Somos uma empresa pequena, fundada em 2002 com 600 empregados, temos 13 anos de existência e nesses 13 anos formávamos uma parceria muito sólida com um distribuidor master que é a WDC. Voltando à Grandstream, temos hoje cerca de 600, 700 empregados em 14 países, 50% da nossa força laboral é para desenvolvimento de produtos, os outros 50% é óbvio que é a vendas, marketing, entre outras atividades que fazemos a nível mundial. Temos produção na China, centro de desenvolvimento em Los Angeles, na Califórnia e em Dallas, no Texas e cobrimos praticamente o mundo inteiro em 5 regiões. Temos EMEA, que é a parte europeia e africana, temos a América do Norte, a América Latina e a Ásia Pacífica. A nossa parceria com a Grandstream, como já falei, é uma parceria muito sólida, a WDC é um parceiro muito estratégico para a gente, que nos acompanha desde o primeiro dia que começámos a vender no Brasil, que foi em 2006. Hoje, 13 anos depois, tivemos um crescimento de quase 400% na nossa venda aqui no Brasil, através desse parceiro estratégico que realmente foi, é e certamente será a WDC. Na nossa linha de produtos, temos produtos para, abrangimos mercados com vários produtos, desde telefones IP básicos, telefones móveis, telefones IP de médio alcance, alto padrão de vídeo, telefones DEC, UCM, roteadores, etc. E atingimos os mercados desde a mais simples loja de varejo, loja virtual, até SMB, licitações e lojas virtuais, que hoje no Brasil está se tornando um grande cliente da WDC, entre outras. Licitações e grandes clientes é certamente uma grande aposta que nós temos aqui no Brasil, e entre elas, podemos destacar clientes que temos já com grande destaque, etc. Como eu já falei, temos inovando a nossa linha de produtos cada vez mais, estamos saindo com novos UCMs, que eram uma lacuna dentro da Grand Stream, novos PBX, novos telefones, a nossa nova linha de telefones está com uma tendência para que todo o equipamento seja virado para Wi-Fi e Bluetooth, então temos seguindo esse padrão, padrão mais moderno, com uma certa linha futura, que certamente nos colocará na frente de toda a nova tecnologia, portanto, eu acho que é caso para que um headset de um telefone com fio seja coisa do passado, aliás, já temos desenvolvidos alguns produtos onde o próprio headset é via Bluetooth, portanto, são produtos que no futuro a gente irá apresentar ambas as opções já tradicional com fio, e o outro, o headset também com Bluetooth. Portanto, nesse desenvolvimento, também entramos na linha Wi-Fi, com roteadores, com access points, e também com telefonia. Já lançámos o nosso primeiro telefone Wi-Fi no final de 2018, temos novos lançamentos para este ano, entre os novos lançamentos, uma nova linha de telefones chamada GRP, e não GXP, não é um substituto para a linha atual, mas sim uma nova linha em adição àquela que já temos. A tendência desses novos telefones é um desenho mais sofisticado, mais bonito, digamos assim, onde temos muito pouco plástico e mais vidro timbrado, esteticamente falando, para que dê uma certa boniteza, uma certa estética aos produtos que a gente tem. Esses telefones também já seguem o novo padrão Grand Stream, que é o segmento para Bluetooth e Wi-Fi incorporado nos mesmos. Obrigado pela vossa atenção e até a próxima.